Olá, tudo bom? Como você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como sair da conta do Instagram do celular. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para os nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é abrir o nosso celular. Então, já estou aqui com o celular aberto. Em seguida, iremos no aplicativo do Instagram. Então, basta você procurar onde está o seu aplicativo. O meu já está aqui, então basta clicar para abrir. Com isso, será aberto, então, o aplicativo do Instagram. E o que nós iremos fazer é vir abaixo no nosso perfil. Então, ali vai ter o nosso perfil. Nós vamos clicar em cima dele. E será, então, aberto a sua conta do Instagram. E agora, nós vamos lá acima, onde tem no canto direito três barrinhas. Então, vamos clicar. E ao clicar, vai abrir diversas opções de configuração da nossa conta. Porém, nós vamos descer até o final. E lá no final, vai ter um botão chamado sair. Então, basta você ir na opção de sair e clicar em cima dele. Então, basta clicar. Ele vai perguntar se você deseja salvar as informações de login. Pois, se você deixar salvo, você sempre vai lá e coloca só a senha e entra rapidinho. Senão, você vai ter que informar o usuário e tudo para logar. Então, você pode decidir se quer salvar o usuário e senha ou se não, se só não quer salvar. Então, eu vou clicar aqui em agora não. Ele pergunta se você quer sair da conta. Nós clicamos em sair. Ele vai sair da conta. E com isso, então, vai aparecer. Ele vai ter deslogado. Se a gente quiser entrar, podemos clicar em entrar. Ele vai pedir a senha. Ou você simplesmente pode clicar em entrar em outra conta. E agora, você pode simplesmente apagar o usuário e entrar com outra conta. Ou simplesmente não usar nenhuma outra conta aqui no Instagram. Já que o seu usuário e senha da conta antiga não vão ficar salvos aqui agora na página de login. E com isso, então, agora você já conseguiu deslogar, sair da sua conta do Instagram corretamente aqui pelo celular. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.